Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Alô amigos, pra quem não tem a ser Eu sou o Aline Doutor Nova Eu sou aqui pra dar um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Eu sou imóvel, eu sou contágio Eu sou qualquer coisa que estima E é que jamais vou te esquecer Eu me acabo nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia Vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me acabo nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade Deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira me enganando Deixe saudade Deixe saudade Deixe saudade Nada mais Deixe saudade Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira te esperando Deixe saudade Oh Deixe saudade Deixe saudade Nada mais Deixe saudade Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Te esperando Pensou em imóvel, pensou em montagem, pensou em qualquer coisa desse estilo Pensa no Jacó, tá legal? Um beijo pra vocês, se liga aí Mais informações? Visite o site www.montadorjacó.com.br Tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de imóveis e muito mais Telefones 3251-1031 ou 964-381761 Legenda Adriana Zanotto